Então rapaziadinha, mano, mais um vídeozão se iniciando, visão tropa, ó, deixa o likezão nesse vídeo aí, mano, porque, véi, likezão de vocês é importante demais, cara, tá ligado, deixa o likezão, e mano, quem deixar o likezão amanhã, quando acordar, vai receber a mensagem da 10 barra 10, então do 10 barra 10, tá ligado, mano, pedindo pra sair pra tomar um sorvetão, certo, ou então se você preferir, tomar o que, um geladinho, mano, com vocês o creitinho, olha o creitinho aqui de novo aparecendo, dá um sorrisão lá, mostra o seu dente, dá um sorrisão, mostra o seu dente, dá um sorrisão, mostra o seu sorrisão, sorrisão, iiii, 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 i Desafio pro meu irmão, eu duvido Meu irmão dançar essa dancinha aqui Ao vivo, mano, olha só, não, calma Eu duvido, rapaziada, olha isso aqui, olha isso aqui Mano, eu duvido, velho Se meu irmão fizer isso, tropa, ele vai receber Uma surpresa hoje, mano, então, velho, vamos ver Vai, vai, calma, calma, primeiramente Calma, não vou falar o que é, mano Não posso falar o que é, porque senão estraga, né, mano Deixa eu virar pra cá, peraí, pra cá Ó, vai começar, hein Ó, quando eu falar já, hein Vai, um, dois Calma, calma, deixa eu colocar aqui primeiro Um, dois, três e, valendo Mano, isso foi muito engraçado, cara Não, é sério mesmo, mano, deixa o likezão, que isso foi muito engraçado E olha só, tropinha, mano, o vídeo de hoje é uma coisa muito louca Vai falar a cara que a curuja faz? Não, mano, eu sei da peste E rapaziadinha, olha só, mano, no vídeo de hoje vai ser uma parada diferente Aproximadamente uma semana atrás, mano, eu fiz um vídeo com meu irmãozinho, tropa No qual, mano, sabe o que eu fazia com ele, velho Eu simplesmente, cara, eu tirei o X do coelho e tropa valendo Um videogame, só que assim, ele perdeu, mano Então assim, ele não ganhou o videogame Porém, segura a minha mão, eu vou te dar a segunda chance Se tu vencer de mim no X1 Se tu vencer não Se você fazer um round Um round, você vai ganhar um videogame, mano Hoje Hoje? Mas você tem que fazer um round, rapaziada Lembrando Não vai ele ficar tacando granada Não vai ele ficar trollando Mano, tem que fazer um round igual o pro play mesmo Insano, doidão, top da favela da balada de cria de favelado de louco Nossa, mano, que skinzinha top, mano Não, é sério, eu gostei desse skin, mano Eu gostei Ó, a máxima Então vamos fazer o seguinte Então vamos começar o X1, então Então vamos aqui, ó Bora, bora Posso criar a sala, então? Se apresente, sim E vamos tirar o X1, rapaziadinha O bagulho vai ser louco O meu sensei, Lawrence, me ensinou Rapaziadinha, mano Pra complicar mais a vida do meu irmão Eu criei uma sala, tropa Mapa com 500 de vida, mano Então assim Velho Vai ser difícil de me matar, mano Eu duvido Mano, eu tenho muito boteco Tu vai perder Que eu tô com a sensidade dele Que é boteco o que, mano? Obrigado Você que é mal ruim, ó Sai fora Eu não sou ruim Lógico o que é Lógico o que é Quer apostar quanto? Que eu vou te... Ó Ih, olha lá, caiu Ih Não, valeu, não Como é que você matou? Era 500 de vida Ganhei Te amassei Mas era 500 de vida Como é que eu morri? Porque eu sou muito bom Porque eu sou muito bom Você não clica, não Toma essa, mano Velho Eu já falei pra vocês Rapaziada, é 7 a 0 Se ele fazer um round Ele ganha o videogame Mas ele não vai fazer round Vai ser 7 a 0? Vai ser 7 a 0 Bora postar, então Bora postar aqui, então Vamos ver, então Não, se for Eu não toco na mão de boteca Igual você Tão fácil, né, galera Ganhar de boteca Tão fácil ganhar de quê? De boteco Ah, você não falou isso, não Você não falou que é fácil ganhar de boteco Você tá me chamando de boteco? Não, você tá me chamando de boteco? Aham Ó você, opa, opa Tá perdido Tá perdido na move Tá perdido na move Ah, mano Que merda Yoga sério, cara Yoga sério não É muito Tá perdido na move, tá? Nossa Aí, ó Mano, se perdeu Você fica brincando Virou clipada pro pai Você fica brincando Pera, pera, pera Tá me ligando aqui, troca Tem alguém me ligando aqui Alô? Ah O mais boteco? Vou passar pra ele Quer falar com você? Hahaha Oi, oi, oi Ah, você tá vendendo sense? Não, eu não preciso de sense não Mas meu irmão precisa Hahaha Sabe jogar nada, mano Meu irmão ali tá com a sense empinada Que empinada o quê? Você tá perdendo pra mim no x1, menó Quer ver? Ó, vou te dar outra bala Rapaziadinha, conta até 3 aí, troca Você que tá em casa aí, ó Conta até 3 Mano, ó Quando eu falar já, tropa Tropa, quando eu falar já Vocês contam até 3, beleza, mano? Quando eu falar já, ó Quando eu falar já, ó 1, 2, 3 Conta até 3, rapaziada Toma! Toma! O melhor do mundo! Respeta! Você vai perder pra mim Você vai perder Mano, infelizmente Meu irmãozinho não vai conseguir o videogame Ele não vai conseguir o videogame Seu sonho é ter um videogame? Uai, então você tem que se esforçar E tentar ganhar de mim no x1, rapaziada Não é não, tropa Fica aí, ó Bebezão aí Cara, não ganha? Você tá triste, mano Porque você queria o videogame? Então por que você tem que ganhar de mim, então, uai? Ó, rapaziadinha Vamos fazer o seguinte, mano Contem até 5 Ó, a partir de agora 1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4 5 Eeeeeee Mano, meu irmão não vai fazer um kill, cara Teli-lili-li Opa Tudo bom? Onde é que tem gente chorando? Meu irmão Ai, não Parou Ai Ai, ai, ai Não, não, não morde não, cara Ai Não, dor O que você mudou? Mano, você não vai fazer kill em mim, não, cara Então por que você tá perdendo de 4x0? Por que você é boteco, né? Sabe nem falar, minha nozada. Certo, família? Rapaziadinha, é o seguinte, galera. Vou falar um negócio aqui bem top, mano. Olha só, eu puxei a alpe. Alpe não faz, né? Agora, mano, olha só a tropa de alpe, ó. Nossa! Que capa, mano! Chorão as rosas! Ah, calma, calma, não me bate, não me bate, não me bate. Ai, não, véi, não. Vem peito pai, vem. Mano, rapaziada, faz o seguinte, mano. Quem viu essa bala, tira print se tu conseguiu, duvido, mano. Tira print e me marca lá no Instagram, que é arroba.trajadão.fm Pra mim ver essa bala, porque, mano, foi um tapão de qualidade. Só tapão. Eu quero ganhar um videogame, mano. Uai, mas por que você não ganha, então? Luta, cara. Mano, meu irmão, tropa, ele tem que fazer um round só pra ele poder ganhar um videogame, tropa. Tento, aí, brincar no... Brincar no quê, cara? Eu tô te... É porque eu sou muito bom. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Não! 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 Não, 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 não! Não, 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 não! Não, meu Deus do céu! Ai, ai, ai! Corre! Não, 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 não. Não vou deixar você ganhar de mim, mano. Ai, ai, vou rirar um kit aqui, tropa. Galera do céu, mano. Eu achei que meu irmão ia fazer um round agora, mano. Eu tô te vendo. Ah, é? Galera, olha só, galera. Olha só, galera. Olha a minha tela, Pedro. Ai! Tô matando já. Ah, é? Tô matando. Por que você não rirou a kit? Peraí. Rapaziada, por que você não rirou a kit por quê, velho? Não, 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 não! Eu ganhei videogame! E só faz mais um round? Não, mano. Não acabou com nada, não, mano. Ó, galera, eu não aguento mais, não, velho. Meu irmão me trollou, mano. Você me trollou, velho. Cara, então faz o seguinte aqui, ó. Pro desafio ficar mais da hora, mano. Se o meu irmão for fazer mais um round, mano, eu vou dar dois joguinhos pra ele, mano. Dois joguinhos, mano. Videogame, rapaziada. Você é o quê? Ah, mano, sorte de ser que eu sou bonzinho, mano. Ah, não, tropa. Eu não gostei desse vídeo aqui, não, mano. Na moral mesmo, velho. Ah, o Boteco lá, ó. Vai, Boteco, dá cara. Dá cara, tá com medo? Tá em choque? Tá em choque? Nossa, Balbal com três tiros, mano. Tá em choque? Vai, mano, dá cara, mano. Você tá em choque, mano. Ah, tá em choquezinho, tá? Ih! Eu tô em choque, tiozão. Você tá em choque. Eita, mocapão. Mano, rapaziada. Opa, beitei, beitei. Mano, olha só esse aqui que eu vou fazer aí, galera. Ah, filha da mãe. Ah, e aí, calma, calma. Toma um peitão aí. E agora toma um sax. Nossa, tomou o sax. Ah, é uma merda, né, pô? Por que, cara? Você tomou o sax? Eu vou ficar de doze novas, de doze novas. Foi o saxão do trajadão. É o meio... Ai, ai, ai. Tá bom, tá bom, tá bom. Ah! Ah! Ai, mano, por que que você fez isso? Você me mordeu. Você virou cachorro, foi? Seu cachorro. Seu vagabundo. Não, não precisa de nada, mano. Rapaziadinha, olha só, mano. Pra acabar com o meu irmãozinho de uma vez por todas, tropa. E tipo assim, da melhor forma possível, rapaziada. Mano, eu vou pegar... Eu vou pegar a MP Carentum. Opa! E é um cheatado, é? Tá de cheat, é? Ih, rapaz. Ó, Reginaldo. Opa, mais outro capa. Bora, Reginaldo. Bora, vamos, vamos, vamos. Reginaldo Rossi. Não, aqui é o Reginaldo da Sense, tá ligado, mano? Vai dar da cara, da cara. Duvido, mano. Duvido, mano. Ah, tá mó com medo. Você tá em choque já, ó. Ih, ó lá, tá mó em choque, mano. Tá bom, vai ficar aí o gás batendo. Ó, o gás, ó, o gás, ó, o gás. Cadê você? Bota na aberta aí. Rapaziadinha, mano, já deixei meu irmão fazer dois rounds, mano. Não sei se... Não, não, não aguento mais, não, mano. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. E ninguém consegue trocar comigo. Trova, eu vou ensinar uma coisa pra vocês aqui, ó. Que eu tô de hack, mano. Eu tô chitadão, mano. Eu tô chitado, eu tô de hack. Eu tô de hack, eu tô de hack. Eu tô de hack, mano. Eu tô de hack, mano. Eu tô de hack. Eu tô de hack. Vai, bota a cara, bota a cara. Bota a cara, vai. Vai, bota a cara, mano. Eu não vou botar a cara, gente. Tá bom, ruxa aí. Tô ruxando, ruxa aí. Caiu no bait. Agora eu vou ruxar. Ah, é? Ah, é? Ah, é? Bora ver se ele é bom ainda, tropa. Vamos ver se ele é bom ainda, rapaziada. Vamos ver se ele é bom mesmo, tropa. Vamos ver se ele é bom mesmo, mano. Vai tomar um capa. Vou tomar a capa? Ai, sai! Para de me dar peito. Toma aí, é um milhão de capa. Ganhei! Ganhei! Calma aí, mano. Calma aí que agora eu vou pegar seu prêmio, beleza? Fica aqui, mano. Com o olho fechado, mano. Com o olho fechado, mano. Vira pra lá. Mano. Olha aqui, mano. Seu presente, cara. Seu presente, doidão. Mano, é um Xbox. Feliz, cara, eu posso, mano. Aí, ó. Não, sou eu, cara. Um Xbox 360, tá vendo aí, mano? Véi, ó. Tá meio usado, tá, mano? Porque, né? Não ia comprar novo, né, cara? Porque, pô, né? Mas é barato, tá ligado? Mas, ó. Funcionando direitinho, só ligar na tomadinha, tá vendo? Ó, mano. Topzão, velho. Cara, é teu, meu parceiro. Já vem com um joguinho de futebol aí, tá ligado? E um joguinho de corrida insano. Demorou, mano? Rapaziada, esse foi o vídeo, mano. Esse daqui agora é meu filho, velho. É seu filho, mano? Então é meu sobrinho. Ai, menino, bonitinho do tio. Mas deixa o like aí. Tamo junto. Fica com Deus e... Fui. É nóis.